Música Queridos amigos e irmãos, celebramos o terceiro domingo do tempo comum. E o evangelho que será proclamado nas Eucaristias deste domingo é o evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos de 12 a 23. Quando Jesus soube que João tinha sido preso, retirou-se para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, às margens do mar da Galileia, no território de Zabulome de Neftali, para cumprir-se o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulom, terra de Neftali, caminho do mar, região além do Jordão, Galileia entregue às nações pagãs. O povo que estava nas trevas viu uma grande luz. Para os habitantes da região, sombria da morte, uma luz surgiu. A partir de então, Jesus começou a anunciar, Convertei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Caminhando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam jogando as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes, Segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram. Prosseguindo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam no barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Ele os chamou. Deixando imediatamente o barco e o pai, eles os seguiram. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, anunciando a boa nova do reino, e curando toda a espécie de doença e enfermidade do povo. O evangelho que acabamos de ouvir nos fala de pescadores e de redes. A rede é algo que serve para transmitir e capturar. A rede é abençoada quando de noite o pescador a sente puxada pelos peixes que nela ficaram presos. A rede é aquele que nos permite ficar conectados com os amigos, procurar informações. Mas também é aquela na qual nós podemos nos perder, aquela que nos distrai dos nossos compromissos, que nos faz perder tempo. A rede é também aquela da televisão, que agora não está tanto na moda, mas que nos últimos 20, 30 anos contribuíam muito para empobrecer a nossa cultura, impondo uma outra cultura. Eis, pois, a rede é algo de ambíguo. Olhando o evangelho deste domingo de forma nova, é como se Jesus, passando e chamando, nos libertasse dos laços das redes, das redes da vida ordinária, das redes dos negócios e das preocupações aos quais estamos dedicados, das redes de relações nas quais nos sentimos presos. Sim, o presente, aquele que estamos vivendo, às vezes se torna uma rede da qual desejamos nos libertar. Os discípulos de Jesus não irão muito distantes, não mudarão seus trabalhos, mas nunca mais se sentirão presos pela rede do cotidiano. Creio que Jesus, passando na beira do mar da nossa vida, faça exatamente isso também conosco. Nos liberta das redes, daquele eu que me prende, de tudo aquilo que não nos permite mais dar um sentido ao que fazemos. Sozinhos, não seríamos capazes de nos libertar das redes. Sozinhos, exatamente como fazem os discípulos, podemos, em vez, tentar consertar as redes, e remendá-las. Mas somente a passagem de Deus na nossa vida consegue nos libertar das situações nas quais ficamos presos. A rede, às vezes, deixa de ser laço e se torna uma armadilha. Reconhecemos isso pela ansiedade, pelos movimentos incompulsivos com os quais procuramos nos libertar. Eis, pois, é necessário parar e deixar que o Senhor passe na beira do mar da nossa vida. exatamente porque tem uma libertação na ser realizada concretamente na realidade fadigosa da nossa vida. Por causa disso, Jesus passa na nossa vida cotidiana. Vem nos visitar enquanto estamos trabalhando, enquanto vemos os frutos ou os fracassos da nossa jornada. Jesus passa, chama, enquanto os discípulos lançam nas redes, provavelmente no aproximar-se da noite, e chama ainda enquanto os discípulos consertam nas redes, provavelmente de manhã no amanhecer, de volta da pescaria. Desde a noite até o amanhecer, Jesus fica aí, no mar da Galileia, a noite toda. Na noite do homem, nos seus momentos mais tenebrosos e perigosos, Jesus continua ficando perto e chamando, continua arrancando o homem das suas redes, daquelas redes que a escuridão torna mais perigosa e envolventes. não só à noite, mas também às margens, à periferia. Jesus chama de noite não num lugar qualquer, mas na Galileia, além do Jordão, lá onde o homem vive distante do sagrado, da lei, da ortodoxia, lá onde mais facilmente o homem se perde, se confunde. À noite se torna muito mais perigosa se te colocaram nas margens ou se te colocaste as margens. Mas não importa, é exatamente naquelas situações que Deus faz ouvir a sua voz. Jesus nos liberta das nossas redes, nas nossas noites, com um gesto muito simples. Nos chama. Sentir-se chamar quer dizer sentir-se reconhecidos. Muitas vezes bastaria somente isso. Enquanto sofro nesta escuridão, a coisa mais bonita seria sentir-me chamado pelo nome. Jesus chama a segui-lo, isto é, a passar de uma rede que prende, muitas vezes por causa das relações que prendem, para uma rede que faz circular a vida, para uma rede de relações sadias. seguir Jesus não quer dizer destruir a própria vida para iniciar outra. Jesus convida, de fato, a ser pescadores de homens. Esta expressão, assim, emmáctida, para os primeiros discípulos, tem o valor de conter algo que diz respeito ao presente dos discípulos. são pescadores e pescadores ficarão. Mas também diz algo de novo, pescadores de homens, quer dizer, valorizar de modo novo aquilo que já eles são, daquilo que eles fazem, a sua identidade e a sua personalidade. De fato, Deus não destrói aquilo que tu és, mas o valoriza colocando a serviço do seu reino. É um fato incomum que um mestre chame o discípulo. Normalmente, era o discípulo que escolhia o mestre. Em vez, o relacionamento com Jesus não parte de um ato da nossa vontade, mas começa com um ato do seu amor. Começa com a voz do mestre, começa com o fato dele reconhecerme, começa pela experiência de sentir-me, de sentir-se amados por ele. É somente este caminho atrás dele que me permite de curar a minha rede de relações. Não é um caso, talvez, que Jesus chame casais de irmãos? Os irmãos são um modelo de toda relação. Mas, irmãos, não nascemos, nos tornamos. Nos tornamos através de um caminho difícil, cansativo, de partilha, de reconhecimento recíproco e também de perdão. é um caminho longo que nem sempre chega a bom termo. O livro do Gênesis queria ensinar-nos exatamente isso. Nos apresenta diversas relações entre irmãos Caim e Abel, Esaú e Jacó, José e os seus irmãos, que são sempre relações complicadas, relações difíceis ao ponto de procurar e desejar a morte do outro. Também Jesus começa por aí, chama casais de irmãos, quase querendo dizer que ele veio para curar aquele conflito originário que o Gênesis tinha descrito. Estes irmãos são chamados a procurar juntos uma fonte diferente, um novo ponto de referência, deixar o pai deles no barco com as redes velhas para reconhecer uma nova fonte de vida, um novo pai. Aquilo que o evangelista Mateus descreve em poucas linhas é, na realidade, a parábola de uma vida. Uma parábola que se repete diversas vezes na vida, a rede na qual ficamos presos, a noite na qual nos sentimos perdidos e em perigo, a voz de Jesus que chama e liberta. Um caminho novo de seguimento que começa. Perguntemos-nos, em quais redes me sinto preso? Que situações me criam ansiedade ou desejo de libertação? Tomar consciência disso é indispensável para que o nosso seguimento atrás de Jesus seja animado, livre e perseverante. Ó Jesus, Tu passas perto de nós e nos chamas pelo nome. Nos libertas dos laços das redes que nos prendem e nos escravizam, das redes dos negócios e das inúmeras atividades que nos absorvem, das redes de relações nas quais nos sentimos presos e nos impedem de dar um sentido pleno à nossa vida. Sozinhos, não conseguimos nos libertar delas. Somente a Tua passagem em nossa vida nos arranca daquelas redes que a escuridão do pecado torna mais perigosas e nos liberta das situações que nos escravizam. E nos chamas a seguir-te, a sermos pescadores de homens, a lançar redes, redes sadias que façam circular a vida e construam relações fraternas onde cada um é acolhido, reconhecido, amado e perdoado. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.